Hoje eu estou com o Fernando aqui da Relótica, pra lembrar vocês, final do ano tá aí, a gente tá de férias, vai pra praia, né, pra piscina. E aí, o que a gente faz com os óculos? A gente substitui pelas lentes e aqui você tem uma variedade a pronta entrada. Sem dúvida, toda a linha da Alcom, tanto colorida como incolor, a graduação completa, a gente mantém o estoque, né. Você tá de emergência, precisa, vai viajar, piscina, praticar um esporte, venha que a gente tem a lente pra te atender. É bem bacana e muito prático, né, porque eu sei que a correria do dia a dia, a gente deixa tudo pra depois. Mas a gente pensa na passagem, no hotel que vai ficar, né, as pessoas que vão, o que a gente vai levar, só que a gente esquece do principal, que é enxergar o lugar que a gente vai. Então, as lentes você encontra aqui. Fora as lentes, vocês sabem que ele trabalha com uma variedade de armações, tanto pra receituário como de grau. Sim, é, armação completa, né, tanto receituário, grau e agora que vem as férias aí, óculos solar também, né, colocar o grau no óculos solar, vem que vai ficar maravilhoso. E aí, eu tava dando uma olhadinha, você tem uma parte de relógios, né, super bonitos, tanto feminino e masculino. Exato, relógios, toda a linha completa aí, de várias marcas, né, nacionais importadas e também a linha de joias, agora chegando no final do ano, né, pra fazer o presente. Que delícia, hein? Venha que a gente confecciona também, de acordo com a sua necessidade, alianças, né, agora no final do ano o pessoal fica noivo, né, então é o momento. Fazer uma surpresa pra noiva, né, exatamente, é o momento pra isso. Então, venha conhecer a relógio, que eu tenho certeza que você já conhece há muitos anos no mercado, aqui no centro da cidade, no qual endereço? Rua Benjamin Constant, 877. E o telefone? 3301-3340. É relógio que é a nossa dica.